Boa noite, galera. Vamos começar hoje a nossa primeira aula de física, que é a parte da cinemática. O que é a cinemática, Sandro? É a parte da física, que estuda os movimentos, sempre se preocupar com quem causou esse movimento. Eu só começo a fazer o estudo a partir do momento que o corpo entra em movimento. A força que o impulsionou nesse momento, a gente não estuda. Beleza? Então, existem alguns conceitos iniciais, que eu só vou falar, não precisa escrever no quadro, porque não é tão importante assim, mas tem que tomar cuidado. Então, o que acontece? O que seria um corpo extenso e um ponto material? São conceitos sempre o quê? Relativos. Na física, esses conceitos iniciais são tudo relativos. Vai depender do meu referencial. Por exemplo, se eu tenho uma mosca voando aqui nessa sala. Em relação às dimensões da sala, essa mosca é um ponto material, tá? Agora, imagina o seguinte, você tem uma carreta ultrapassando, ou seja, passando por dentro de um túnel, o tamanho da carreta. Em relação ao tamanho desse túnel, a carreta seria um corpo extenso, tá? Então, o corpo extenso vai influenciar no cálculo. Nós vamos ver isso hoje, na aula. Um ponto material é insignificante, tá? Não vai mudar nada em relação ao cálculo. Agora, o corpo extenso vai mudar sim em relação ao nosso cálculo aí que nós vamos ver hoje, tá? Então, outra coisa que é bastante conceito inicial é trajetória, né? O que seria trajetória? Seria o conjunto de todos os pontos que esse corpo percorre, tá? Então, os dois mais comuns cobrados nas nossas provas, né? São trajetória retilínea e semiparabólica, né? Ou curvilínea, né? Retilínea ou curvilínea. E trajetória vai depender de que também? Do referencial. Então, olha só. Então, vamos aqui. Vou colocar aqui a superfície. nosso plano horizontal de referência. aqui eu tenho minha caixa voadora aí, porque a galera já conhece. Minha caixa voadora. Minha caixa voadora ali, tá? E eu tenho aqui o piloto, essa caixa voadora. Então, ele tá ali. E no solo, tem uma pessoa. Tá? Como que acontece agora? Vai depender a trajetória do que eu vou falar, vai depender do ponto de vista, ou seja, nosso referencial. Imagina o seguinte. Se o piloto desse helicóptero, ele supostamente o helicóptero, deixar o objeto cair, que tipo de trajetória ele vai ter? Olha só, eu não sei. Você nem me deu o referencial, tá? Agora, se eu te der um referencial, você vai poder falar o tipo de trajetória. Por exemplo, deixei uma, abri um compartimento e deixei um objeto cair, cair desse helicóptero, tá? E para o piloto, ou para qualquer pessoa dentro desse helicóptero, ou seja, para qualquer pessoa nesse helicóptero, dentro, fora, dependendo de onde ele esteja, ele vai ver a trajetória desse corpo caindo em linha reta. Então, para o observador do próprio móvel, a trajetória retilinha vertical. Então, o piloto, para, deixa eu escrever aqui embaixo, deixa eu escrever aqui embaixo, para, para, qualquer, para qualquer, para qualquer observador. Então, no móvel, a trajetória descrita é retilinha vertical. Retilinha vertical. Tá? Retilinha vertical. Então, para qualquer pessoa que estiver aqui, vai observar esse objeto caindo em linha reta. Em linha reta. Beleza? Agora, para qualquer observador fora do móvel, vai ver a trajetória parabólica, arco de parábola. Tá? Então, vou escrever aqui. Para qualquer observador fora do móvel, a trajetória descrita. É parabólica ou semiparabólica? Parabólica ali, ou semiparabólica, arco de parábola, tá? Mas, às vezes, é uma semiparábola, tá? Semiparabólica aí. Então, guarda, semiparabólica. Então, o que acontece? Você está falando por que que é semiparabólica? Observe o seguinte. Quando esse objeto estava no helicóptero, qual é a velocidade dele inicial? A mesma do helicóptero. Ele está a mesma. Assim que ele sai, desprezando a resistência do ar, tá? Essa situação é sempre desprezando a resistência do ar, o arrasto do vento, tudo isso. Desprezou tudo, tá? Então, assim que esse objeto sai do helicóptero, ele tem que velocidade? A velocidade do helicóptero. Então, ele vai ser impulsionado para frente e depois vai começar o quê? A cair. Então, ele veio, aí foi impulsionado para frente, ó. Vou colocar outra cor aqui. Acontece isso aqui com ele, ó. Tá? A telha atingiu o chão, trouxe um de todos os pontos. E ele vai ter o quê? Uma semiparabólica, aí, tá? Semiparabólica. Então, parabólica, de preferência, você marca a opção semiparabólica. Tá? Então, igual você. Você reparou? De vez em quando, você viu muito, muitas das vezes que você estava sentado no ônibus, dentro do ônibus, né? E um cara chega com o motor e fala assim, aí, motor, se liga só. Quando chegar naquela esquina ali, você só desacelera. Não precisa parar não, que eu pulo. Você reparou? Quando o cara pula, o que ele faz? É assim que ele pula do veículo em movimento, ele corre um pouco. Por quê? Porque quando ele sai do veículo, ele tem a velocidade do veículo. Se ele tentar parar, ele vai cair. Tá? Então, igual aqui. Quando esse objeto caiu do... Saiu do helicóptero, ele tinha uma certa velocidade. Então, ele foi pra frente. Depois começou a perder a velocidade. Por quê? Ele não tem um motor propulsor. Se tivesse um motor propulsor, ele poderia ir embora, né? Ir embora. Seria horizontal. Ele iria embora na horizontal. Aí, ele teria um motor propulsor. Tá? Então, esses dois tipos de trajetórias são as mais cobradas aí, tá? Então, uma é retilhinho, vertical e a outra é o quê? Curvilhinho, parabólico, semiparabólico, você encontra essas palavras aí. Tá? Então, beleza. Outra coisa que é muito comum nas provas aí, principalmente quem vai fazer a AR, a primaria também é bastante teórica, o seguinte. é sobre repouso e movimento. Se o cara está em repouso ou movimento, tá? O que acontece? Repouso. Por exemplo, eu, aqui, de frente pra câmera aí, eu estou em repouso em relação a você que está aí, sentado, e você, em relação a mim, estamos em repouso. Sabe por quê? Porque a distância entre eu e você, entre mim e você, perdão, não se alterou ao decorrer do tempo. A nossa distância era mesmo. Acredito que você esteja sentado aí e eu aqui parava, certo? Nossa distância mudou? Não. Se a distância, se a distância entre você e o seu referencial não se altera ao longo do tempo, vocês estão em repouso. Beleza? Agora, se a sua distância em relação ao seu referencial mudar, você está em quê? Em movimento e o seu referencial está em repouso. Então, cuidado, que aquelas questões que você pega é o seguinte. Fulano de tal estava sentado dentro do ônibus em relação a uma pessoa na estrada. Calma. Em relação a uma pessoa na estrada, ele vai te dar o referencial. Olha, você em relação a ela e ela em relação a você, você está em movimentos múltiplos. Os dois não estão em movimento em relação ao outro. Vai dependendo do referencial. Se ela for o seu referencial e você não foi embora, a sua distância em relação a ela não se alterou, então você está em movimento. Agora, se você for o referencial dela, mesmo a supostamente ela parada ali, ela vai estar em movimento, porque por algum motivo ela se distanciou do seu referencial. Então, cuidado. O movimento vai depender do referencial. Mesmo seja você que esteja dentro do ônibus e ir embora, mas se você for o referencial dela e ela se afastou por algum motivo deste referencial, ela está em movimento e você está em repouso. Agora, se ela for o seu referencial e você não se afastou dela, então se você se afasta do seu referencial, você está sempre em movimento. Então, guarda isso. Se por algum motivo eu me afastar do meu referencial, eu estarei em movimento. Beleza? Cuidado para não errar isso. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos aqui escrever mais um pouquinho, tá? Então, vamos aqui logo para a nossa sangueira de forma aí, velocidade, né? Vamos chamar isso aqui de um dois aqui, então. Dois. Velocidade média, ou velocidade escalar média. Velocidade escalar média. Então, você pode encontrar as questões que falam assim, velocidade escalar média. Beleza. Você pode estudar a questão, velocidade instantânea. Velocidade instantânea. No próprio registro. Naquele instante ali, acabou. A velocidade média seria o somatório, né? De todas as suas velocidades ao percorrer, de acordo com o seu quê? Sua trajetória, né? Ao longo de sua trajetória. A velocidade média. Então, a velocidade média, ela vai depender de quem? Do espaço e do tempo percorrido ao longo desse espaço, tá? Velocidade média, ela costuma ser dada no sistema internacional, metros por segundo. Só que você pode encontrar também nas questões em quilômetros por hora, tá? E o cara que fala assim, mas o que a velocidade diz, né? Vamos supor, quando você está assim, 30 quilômetros por hora, quer dizer que a cada uma hora, você consegue percorrer 30 quilômetros. Por isso que algumas questões de velocidade... Algumas não. Por isso que as questões de velocidade média, né? Quando é que a questão simplisona mesmo, você pode arrebentar para uma regra de três. Só lembrando o seguinte, né? Um ônibus está a 120 metros por segundo. Quer dizer que a cada um segundo, ele consegue percorrer 120 quilômetros, beleza? Então, velocidade média aí, ela é dada pelo símbolo de Vm, tá? Ela vai depender da variação de espaço, tá? Variação de espaço sobre a variação de espaço, que é o seu deslocamento. Então, esse símbolo aqui, o delta, ele indica o seguinte, uma variação, que é a posição final menos a posição inicial. E variação de tempo, o tempo final menos o tempo inicial. Então, o deslocamento ali, a variação de espaço, ele só se preocupa com duas coisas durante todo o percurso. A sua posição inicial e a sua posição final. O que ocorrer dentro desse intervalo aí de espaço, eu não quero saber. Eu só quero saber a posição inicial e a posição final, tá? Agora, se fosse distância efetiva, aí sim, eu tenho que me preocupar com todo pedacinho da minha trajetória, beleza? Por quê? Se minha posição inicial coincidir com minha posição final, né? No meu deslocamento, eu percorrei o quê? Nada, certo. Se meu espaço inicial for igual ao meu espaço final, meu deslocamento for o quê? Nulo. Minha distância não, minha distância é o dobro, tá? Então, cuidado com isso. A distância é o somatório de todos os pequenos deslocamentos em módulos, tá? Você já deve ter visto isso aí, tá? Então, velocidade média é igual variação de espaço sobre variação de tempo, tá? Então, lembrando que o ΔS é igual espaço final menos espaço inicial, né? A gente chama de S0. E minha variação de tempo é igual ao meu tempo final menos o meu tempo inicial, tá? Então, no sistema, a unidade de medida, unidade de medida da velocidade no SI, que é o Sistema Internacional, é o quê? Méticos por segundo, não é isso? Méticos por segundo. Só que você pode encontrar muito também quilômetros por hora aí, tá? E vou colocar ali a mudança de quilômetros por hora para metros por segundo e vou colocar alguns exemplos sobre a velocidade média para a gente praticar isso aqui, tá? Beleza? Vamos lá, galera. Paramos aí na conversão, não foi? Olha só. De quilômetros por hora para metros por segundo, o que você faz mesmo? Você divide por quanto? Então, você divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Mas por que você multiplica por 3,6? Porque seria o seguinte, olha só. Um quilômetro tem quantos metros? Tem mil metros. Por exemplo, quilômetro por hora. Uma hora tem quantos segundos? 3.600. Então, você simplificando, olha. Simplificando em cima por 10 e embaixo por 1, você teria o quê? 1 sobre 3,6. Tá? Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide. E o contrário, você o quê? Multiplica. Beleza? Então, é só lembrar aí. Então, você pode converter a unidade. Sei lá. Se eu tenho assim, 108 quilômetros por hora. Quero converter para metros por segundo. Bastaria você fazer o seguinte, olha. Multiplicar por mil e dividir por 3.600. Tá? E aí você vai achar a quantidade aí. Tá? Então, vamos lá. Relações com 10 e unidade. Tá? Então, vou guardar aí. Então, agora, vamos lá. Vamos fazer nesse bloco várias sequências aí. Vamos fazer uns 5 exemplos, tá? Temos dois da área, daqui a pouco a vida especial que você trabalha. Ele fala o seguinte, ó. Uma pessoa está viajando de automóvel, numa estrada reta e horizontal. E com velocidade constante em relação ao sol. Deixa cair o objeto pela janela do mesmo. Despreze a ação do ar. Então, ele despreze a ação do ar. Beleza. Podemos afirmar que a trajetória descrita pelo objeto é... Então, a trajetória vai depender do observador, do meu referencial. Então, na letra A ele fala o seguinte, um segmento de reta, um segmento de reta, se o observador estiver dentro do automóvel. Se o observador estiver na estrata, ele vai ver um arco de parábola, tá? Ou semiparabólico. Arco de parábola ou semiparabólico, tá? Então, no que eu escrevi anteriormente, assim, parabólico. Coloca-se arco de parábola ou semiparabólico, tá? Conserta lá, por favor. Eu fiquei só falando semiparabólico e deixei lá escrito parabólico, né? Semiparabólico ou arco de parábola. Vamos lá. Então, o observador, o segmento de reta, horizontal, né? Horizontal. Olha só como já tem um probleminha. Já tem um probleminha aí. Segmento de reta horizontal. Olha o que está acontecendo ali. Aqui está a janela, deixei cair o objeto. Ele está falando para mim que esse objeto caiu e foi para lá, assim, ó. Não, ele não foi assim. Ele caiu e foi embora, tá? Isso aí não é lançamento, né? Lançamento, você pode ter um outro tipo de trajetória. Aqui você tem ou é arco parabólico ou semiparábola ou retilinho vertical. Então, aqui já estaria bugado já. E para um cara parado na estrada, ele vê o que é arco de parábola, arco parabólico aí. Então, falso. Um segmento de reta vertical. Beleza. Um segmento de reta vertical para o observador no automóvel. Ele fala que é um segmento de reta vertical em relação a um observador parado na estrada. Falso. Falso. Opa, um arco de parábola. Ele vai ver um arco de parábola para um observador parado na estrada. Olha onde está o observador. Viaja no automóvel. Então, falso. Um arco de parábola em relação a um observador parado na estrada. Então, cavalito letra D aí. Cavalito procede. Beleza? Então, toma cuidado aí com o tipo de situação que está ocorrendo. E aqui, cara. É segmento horizontal. Quer dizer que ele caiu e foi embora. Viajou. Conversa com o motor, propulsou aí. Foi seguindo esse automóvel aí. Tá? Então, ó. Questão. Exemplo 2. E a, novamente. Ele fala o seguinte. Um trovão foi ouvido por uma pessoa 15 segundos após este ter visto o relâmpago. O que acontece nessa situação? Você reparou? Em dias de tempestade, você está, sei lá, olhando pela janela, na porta da sua casa. Aí você vê aquele flash. Você viu o flash. Da luz lá. Depois de um certo momento, vocês contam aquele barulho. Aí as pessoas têm medo. Caraca, o raio. Caraca, o raio já passou? Ele já caiu. Caiu, entre aspas, é, há muito tempo. Então, é porque o som demora muito tempo para se propagar, né? É 13. Uma temperatura aí, não sei se é um critério, você vê bastante rigoroso. Uma temperatura de 20 graus, né? 25 graus Celsius. A temperatura, né? 25 graus Celsius. A velocidade gira em torno de 340 metros por segundo, né? Tem questão que você decorrar isso, mas tem que... A maioria das questões a gente te dá, lá. Considere a velocidade do som no ar, 350 metros por segundo. Eu acho que a questão fez. 350 metros por segundo. Então, vamos... Cara, deu flash. Você pode contar, tá? É uma... Você vai saber a distância que caiu. Você, sei lá. Deu flash e você contou. Um, dois, três, quatro, três segundos. Caraca, ele caiu a 3.400 metros daqui. Tá? Então, beleza. Então... Ele falou o seguinte, ó. Ele quer saber a distância aproximada. Em quilômetros... Em quilômetros... Caiu o raio. Dado. Glocidade do ar, né? 340 metros por segundo. Então... Então, eu quero saber a distância. Eu tenho velocidade. Ele me deu a distância, que seria a minha variação de espaço, nesse caso. E me deu o tempo. Então, velocidade média é igual à variação de espaço sobre a variação de tempo. A velocidade média, ele me deu. E vai para o ponto. Que é a velocidade do som no ar. 340 metros por segundo. A distância que ele caiu, ou variação de espaço, aí, igual ao que eu quero saber. E meu tempo foi de quantos segundos? Aqui, ó. 15 segundos. Vou substituir. Tá? Então, eu vou ter... É... Variação de espaço, é o que eu quero saber. Vamos ficar cruzando aqui, ó. 15 vezes 3.000... Perdão. 15 vezes 340. 10 vezes 340 dá 3.400. Mais a metade de 3.400, que é 1.700. 5.100? 5.100. Então, variação de espaço, 5.100 metros. Tá? Olha só a maldade que a Ea fez. Olha para a letra D. 5.100. Só que ele não quer em metros. Ele quer em quilômetros. Então, primeiro, decâmetro, equitômetro, quilômetro. Tem que dividir por mil. Então, 5,1 quilômetros. E esta é a resposta. Beleza? Gabarito letra D aí. E o gabarito procede. Beleza? Vou fazer mais alguns exemplos. Vou colocar um exemplo um pouquinho diferente, que nós costumamos fazer de uma maneira gigante, e eu vou estar na fórmula. Beleza? Vamos lá resolver agora mais dois exemplos aí. Um é da SpaceX, que fala o seguinte. Um ônibus inicia a viagem às 7 horas da manhã. Após percorrer uma distância de 200 quilômetros, chega a um posto às 9 e meia, e faz uma parada de 30 minutos, para descanso dos passageiros. Ao retornar ao percurso, viaja por 2 horas, vem ocorrendo 100 quilômetros, e chega ao seu destino. A velocidade, escalar média, de 11 por hora, desse pão de uma viagem é de... Então, é isso que está acontecendo. Eu vou ver qual foi o tempo total que ocorreu por ele. Olha só. Ele saiu às 7 horas da manhã e chegou ao posto às 9 e meia. Se passaram 2 horas e meia. Ele ficou parado mais 30 minutos. Então, já se passaram quantas horas? 3 horas e depois que ele chegou ao seu destino, depois de 2 horas. Então, o tempo total do percurso dele é de 5 horas. O tempo total é de 5 horas. Beleza? 5 horas aí. E o espaço percorrido dele foi 200 mais 100. Então, o espaço percorrido foi de 300 quilômetros. Tá? E quer saber a velocidade média? A velocidade média, espaço, dividido pelo tempo. 300 de 1 por cento, 60. Então, a velocidade média de calar, 60 quilômetros por hora. Fechou. Acabalando com a letra B. Beleza? Agora, tem uma questão aí da IAR, que ele fala o seguinte. O módulo completa 1 terço de percurso, com o módulo da velocidade média igual a 2 quilômetros por hora. No restante, com o módulo da velocidade média igual a 8 quilômetros por hora. Se todo o trajeto, sendo toda a trajetória retilínea, podemos afirmar que a velocidade média desse módulo durante todo o percurso em quilômetros foi igual a... Ele quer saber, afirmar que a velocidade média em quilômetros por hora, né? Em quilômetros por hora, foi igual a... Olha só o que acontece. Primeiro, vou tirar a desenhada aqui nesse... Isso aqui. Primeiro, eu vou tentar fugir dessa fração, que é uma fração, e, pô, vai ficar muito embolado com essa fração. Então, olha só. Se eu... Se eu chamar esse cara aqui, que foi o... 1 terço do trajeto de x, o meu trajeto todo, o meu trajeto todo vai ser quanto? 3x. Vê se x é 1 terço de 3x. Beleza. E o restante foi o quê? 2x. Beleza? Beleza. Então, vamos lá nessa questão. Então, ele quer saber a velocidade do trajeto todo. Velocidade do trajeto todo. Então, no espaço total, eu já tenho. Eu não tenho, é meu tempo total pra achar... Pra achar o quê? Pra achar a velocidade. Olha só o que acontece. A velocidade, no percurso todo, vai ser o espaço total, que é 3x, dividido pelo meu tempo total. O que seria meu tempo total? O tempo que eu gastei pra percorrer x, mais o tempo que eu gastei pra percorrer 2x. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu vou chamar de V1, vai ser igual a x sobre o tempo T1. A chiquinha é V1. V1 eu tenho, ó, 2 km. Então, tem aqui. 2 km por hora é igual a x sobre T1. que eu vou isolar T1, porque eu preciso achar o tempo que ele percorreu aqui. Então, o tempo T1 é igual a tempo x sobre 2. Beleza? x sobre 2. Tá? Minha velocidade na segunda parte do trajeto vai ser igual a 2x sobre o tempo. O tempo 2. Quanto maior a velocidade no segundo trajeto? 8 km por hora. 8 é igual a 2x sobre T2. Multiplicando por usado, eu tenho que T2 é igual... 8 T2, né? É igual a 2x. Ou seja, 2x sobre 8 é igual a T2. Simplificando assim, embaixo por 2, meu tempo 2 é igual a x sobre 4. Por que eu fiz isso? Porque o meu tempo total é a soma de T1 mais T2. E eu já tenho agora. Beleza? Então, vou colocar um pouquinho mais para cá. T1 mais T2. T1 x sobre 2. T2 x sobre 4. T2 Então, se você tirasse o MNC disso aí, você teria 4, não é isso? 4 dividido para 2 dá 2 vezes 1, 2x. 4 dividido para 4 dá 1, vezes x, 1x. Então, o tempo total é 3 quartos de x. Beleza? Agora, agora, agora vamos jogar. Vamos jogar aqui na forma. Velocidade média no percurso todo é igual todo o espaço percorrido, que é 3x, dividido pelo tempo total, que é o tempo 1 mais o tempo 2, que é 3x sobre 4. Divisão de informação. vou repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, está aí, 3x foi igual a 3x. Velocidade média é igual a 4 km por hora. questão boa da EA, tá? questão boa da EA, com esta ideia, tá? Então, dá uma reagir como foi feita nessa. Vamos fazer mais, dois exemplos. Antes de fazer um exemplo, vou falar a travessia de corpos extenso e uma observação para a gente poder, aí, partir para os exercícios. Beleza? Vamos lá, galera. com a travessia de corpos extenso e numa observaçãozinha aqui, importante pra caramba, para matar essa questão aqui, esse tipo de questão muito rápido, tá? Olha só. A travessia de corpos extenso vai ser o seguinte. Eu tenho, sei lá, um trem para ultrapassar um outro trem. Um trem para atravessar o túnel, atravessar a ponte, como se tiver a travessia de corpos extenso. Olha como que a fórmula de velocidade média é a mesma, não muda. Olha só. Você tem aqui uma coisa que eu chamo espaço do módulo, ou seja, o tamanho do módulo, né? E espaço, que eu chamo espaço do objeto. eu chamo isso para indicar que o obstáculo vai ser ultrapassado, tá? Eu chamo ele de objeto ali. Olha só. Quando esse trem penetra no túnel, quando ele começa a penetrar no túnel, o relógio começou a contar. Começou a contar o relógio. A travessia só vai ser finalizada quando a traseira do móvel estiver na saída do túnel. Por isso que o tamanho total do percurso é o tamanho do objeto, mais o tamanho do próprio móvel. Por quê? Ele percorreu toda a extensão desse túnel, mais, para ele ultrapassar do túnel, mais o seu próprio tamanho. Então como que fica a fórmula da velocidade? A mesma. Velocidade média é igual ao espaço. Só que o espaço aqui vai ser o tamanho do móvel mais o tamanho do objeto, o obstáculo, sei lá, a ser ultrapassado. Dividido pelo tempo de ultrapassagem. Tá? Hoje a travessia tá? Beleza? Então a sequência aí do que é uma questão da SpaceX de 2016 que ele fala o seguinte, ó, um trem de 100 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa de dentro dele. o comprimento do túnel é... Então vamos lá, vamos ver a nossa fórmula ali, ó. Velocidade média é igual ao tamanho do móvel mais o tamanho do objeto dividido pelo tempo. Velocidade ele me deu 16 metros por segundo. Beleza? o tamanho do móvel ele me deu 150. O objeto aqui em questão ele chamou de trem. Então, o túnel, perdão. O tamanho do túnel tudo isso dividido pelo tempo que foi de 50 segundos que o trem levou para ultrapassar completamente esse túnel. agora multiplicando o cruzado eu tenho multiplicando o cruzado eu tenho 150 mais o tamanho do túnel é igual quanto é 50 vezes 16? Vai dar o quê? Vai dar 800? 800, né? eu quero o tamanho do túnel vai ser 800 menos 100 confere 800 menos 100 você achou aí o tamanho do túnel 650 metros 650 metros beleza? Que opção tem isso aí o aparelho para ler para ver beleza? Agora vê uma observação ali que eu chamei de abendo ali para chamar a atenção aí observação o que acontece? Quando você tiver na parte de introdução cinemática ou movimento uniforme tanto faz introdução cinemática movimento uniforme se você tiver um movimento uniforme variado é uma outra coisa movimento uniforme o que acontece? Quando você percorrer espaços iguais o que vai te dar essa questão? Eu vou falar o seguinte eu percorri um determinado trecho com uma velocidade de 10 metros por segundo por exemplo percorri um outro trecho com o mesmo tamanho ou seja o percurso total foi dividido ao meio pensa assim os espaços o espaço total foi dividido ao meio eu percorri a primeira metade com uma certa velocidade de 10 percorri a segunda com uma velocidade de 8 o aluno pensa se eu percorri com 10 depois eu percorri com 8 ele quer a velocidade média dá 9 10 mais 8 por 2 9 não média aritmética é um movimento uniformemente variado aqui não tá aqui não é aqui um movimento uniforme quando o percurso for dividido da metade a fórmula fica assim ó velocidade média essa velocidade média aqui é a velocidade do trecho todo vai ser duas vezes a velocidade na primeira metade vezes a velocidade na segunda metade dividido pelo somatório das velocidades essa fórmula aqui é chamada de média harmônica você já deve ter visto isso em médias aritmética ponderada média xométrica essa aqui é a média harmônica entre dois entre dois elementos tá o que acontece vamos lá vamos ler a questão aqui no teste de um novo modelo de bomba injetora o Caliope ele ocorreu um trecho de uma estrada a velocidade constante de 60 km por hora e regressou percorrendo o mesmo trecho então o mesmo trecho ele percorreu x para ir e percorreu o mesmo x para voltar então no espaço total ou seja minha distância total percorrida foi dividida metade toda vez que tivesse a ideia numa questão que a distância total foi dividida metade você vai fazer essa aqui forma essa aqui beleza se não dá para fazer essa em forma não tem uma questão que eu fiz da IAR quase agora então dá para fazer daquele jeito até para demonstrar essa fórmula aqui beleza não vai ter um traumático não tá vamos lá vamos achar a velocidade média no percurso todo então 2 vezes a velocidade na primeira metade e antes de prosseguir o que acontece o aluno ia pensar o seguinte 40 mais 60 100 dividido por 2 50 só que a resposta não é essa tá 2 vezes 40 2 vezes 60 vezes 40 dividido por 60 mais 40 tá aqui eu tenho 2 velocidade média vai ficar 2 vezes 6 12 vezes 4 48 a 4 vezes 2 0 então 4.800 dividido por 100 que opção deu 48 km por hora beleza então para fechar para fechar isso aqui vamos falar rapidinho um negócio para a gente não ficar o seguinte vou chamar de adendo 1 vou chamar de adendo 2 é um adendo uma oportunidade linda quando você tiver quando você tiver querendo saber o tempo de encontro o tempo de ultrapassagem você vai ter duas situações você vai ter e aí e aí e aí e aí Então, quando você tiver dois móveis, dois carros, ou seja, automóvel, um, sei lá, bicicleta, moto, o seguinte, um perseguiu o outro, um trem também pode ser um trem, um perseguiu o outro, e ele quer saber o tempo de ultrapassagem. Aí, o que acontece? Para você um pouco mais rápido nesse tipo de questão, você pode calcular a coisa chamada de velocidade relativa. Quando eu tiver no mesmo sentido a velocidade relativa, eu vou colocar em módulo, para você não ter, ah, eu tenho que pegar esse primeiro, depois esse, colocar em módulo. O módulo é a diferença de VA menos de VP, tá? Mas você poderia pensar o seguinte, para que esse cara aqui ultrapasse esse, a velocidade de A tem que ser uma velocidade de B, beleza, tá? E o segundo caso seria o seguinte, quando eu estou em sentido do que? Opostos. E eu preciso achar o tempo de encontro, enfim, aí eu vou ter velocidade do corpo A e velocidade do corpo B. Então, a velocidade relativa, quando tiver um em um encontro do outro, a velocidade relativa é a soma das velocidades, tá? Então, é isso aí. Pode ser que a gente precise de alguma questão aí e trabalhar com isso, tá? Beleza? Então, vamos fazer a nossa lista de exercício, tá? E finalizar essa parte de introdução cinemática aí, beleza? E finalizar essa parte de introdução.